Fala rapaziada aí, iniciando mais um vídeo aí, certo? Bonita, né? E aí? Nós vai assim, nós vai tomar a Tézis e a reação dela. Eu vou entrar aqui com a Carioca pra ver a reação dela, como é assim? Vamos lá, deita, 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 deita. Vou apagar, vou chamar, vamos lá. Fala logo, gente. Espera. Como é que está com a C&M? Obrigada. Oi. Bom dia. Chegamos. Bom dia. Bom dia, amor. Bom dia. Ainda, tudo doido, deve estar de noite. Eita! Cadê uma coisa? Quem está aí? Eu acho um e não. Chulé, chulé. Cadê uma, chulé, chulé? Quem está aqui? Oxe, quem é ele? O que é isso? Cara, olha. Quem é essa? Cadê uma MP? Quem é? Ainda bem que ela comeu aqui no shopping, no... Gente! Cadê uma MP? Quem é essa? Quem é essa? Mãe. Eu vou atratar no Mac, pai. Cadê uma MP? Com os donos do barzinho, pai. Com os donos do barzinho, pai. E a real? E a real? Isso que é... E a real de vela. Bom dia. É, o dia aqui. Muito bom. Ainda bem que a Theliz ficou com vários no Mac. Quem é? Gente! Olha a cara. Morri em dodinha. Ô, pai! Ainda bem. Nós chamamos no portão... Porque você chegou... O que era o que dizer? Nojo. Muito bom, cara. Gente, eu cansei. E aí, o quê? Vem. E aí, Gustavo, o que você acha disso aí? Gente, eu já sei que você estava muito bom. Não, isso aqui. Muito bom. Você chega e vê os oitados. Ah, no Mac foi bom também. Duas horas, ele era dois. O do bar que a gente ia, só que estava fechado. Que lindo. Recenei uma dose. O menino era filho do dono do bar. Amiga, e o menino do Mac que pediu seu número, que trabalha lá? Pois demoraram. Ah, verdade. Nossa, muito bom. Muito bom. A mulher não é aqui de novo, mãe? Sim. Eita, o que é isso aí? Não sei. Deixa eu baixar a cabeça, gente. Tinha um bagulho lá que nasceu nos brinquedos. Nossa, meu joelho! Eu estava na minha chave. Olha, não está uma hora da manhã, é ela. Deixa eu ver algo. Caraca, você é zico. Você é zico, você é zico. Bom dia. Deixa eu ver isso, mano. Fala alto, para ele ouvir. Nunca mais quero ver pintado de olho na minha frente. Desculpa. As crianças, mano. É trollagem, amiga. Fica churado, baixinho. É a trollagem. Não, não é trollagem não. Então, o nosso é verdade. Ela estava quase chorando, mas maldou. Não, não foi trollagem não. Mas acabou de fazer. Ela estava quase chorando, mas maldou. Fala que foi trollagem, irmão. Era tudo trollagem. Foi tudo trollagem. Foi tudo trollagem. Era trollagem isso. O nosso não era trollagem. O que é que está falando com você? Está carente, caramba. E aí, caramba, está bravo. Eu não achei minha velha em um vídeo, entendeu? Você está passando. Na vida, eu sou o Gustavinho, quieto. Era só para ver a sua reação. Eu não tive reação. A minha reação foi ficar sem reação. Sei que o cariocas está muito bravo. Ficou com ciúmes. Eu fiquei sem alma. Gente, me manda as coisas. Os vídeos assoltam. Caraca. Mas agora tem que ir solteiro, né? O cariocas se morderam por dentro. Sem alma. Sem alma. Vamos, gente. Acho que até ele está se morder, hein? Oi, gente. Eu fiquei com tanta dó da... Eu fiquei com tanta dó da Kemi. Ela estava assim, uma carinha de triste lá. Sozinha, sentada. Tinha alguém que ia do lado dela. Ela de novo vai vir hoje. Está aqui sim, ganhou uma mensagem. Então é óbvio. Gente, deixa eu falar muito ruim pra ir de vela. O menino de lama é muito ruim pra ir de vela. Quatro é par, pai? Quatro é par. O filho do tanto, pai? O filho não falou, pai. Não, então falou que ia pagar a gente. O cachorro. Valeu, Atena. Interessante, pai. De olho no real, sala dos outros, pai. De olho no bar, pai. Então, pai. É isso. É isso. Oxe, mas você ficou. Não tem necessidade de ficar mentindo. Fala a verdade. Você não me deve nada. Sim. Não sou sua amiga. Ninguém tem ninguém. E eu não sou sua amiga, sim. Exatamente. Exatamente. Gente, todo mundo aqui é amiga. Vocês param com isso? Não, eu não sou amiga dela. Eu não conheci ela direito. Eu conheci. Eu vi ela só uma... Vocês têm uma consideração pela outra aqui dentro que a gente está no barraco. Não, sim, respeito. É uma coisa. A consideração não tem que ter por ela, não. E nem ela por mim. Fora daqui... Exatamente. Dentro do barraco é uma coisa. Fora do barraco é outra. A gente vai lá pra rua e o cara não forra. Meu Deus, cara. A Célis está quase mesmo. A cara dela. Ela é uma cara de brava. Nunca vou brigar por macho. Quem será que apanha? Repete. Vem na mão. Bom dia. Vem na mão. Bom dia. Cinco minutos sem perder a amizade que a gente nem tem. Vamos. Eu quero ouvir isso. Vai. Vai, quero ver isso aí agora. Não, não pode. Aqui dentro do barraco não pode ir lá fora. Pode? Pode ir. Calçada, pode ir. Pode ir lá fora da rua. Pode ir que eu já vou gravar. Eu posso brigar por qualquer coisa, menos por causa de menino. Opa. Eita. Porque eu me senti um monte, né? Tô certo. Olha, amiga. Não foi mancada. Mas você não acha mancada eu a deitada ali com o Carioca? É. Se chega. Ainda bem que o erro tá aí, né? Erra quem quer. Que não pode ir lá, sorrindo. Exatamente. Ah, mas você também pegou ali, né? Eu fiquei de vela, mano. Gente, eu tô sem voz. Quem pegou? Quem pegou, Lamina? Elas todas pegou. A menina eu fiquei de vela, né? Você pegou? O quê? Todas pegou. Menos eu. Menos a Camille. Eu também não fiquei com ninguém. Ficou sim. Ficou sim. Você ficou também, Camis? A Camis pegou, mano. Todas. Ficou. Todas. Nossa. É mentira, gente. Eu não fiquei com ninguém. E esquece. Porque a sua mãe tá muito estoura. E fala logo para os meninos que reconheceram a gente. É. Barraco. Barraco. Aí a gente começou a gritar diretamente. Barraco do barulho. Aí a gente sentou na mesa. É. 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 É o parabéns do menino. É o gravo aí. Não, mostra. Tá bom, vou mostrar. É o parabéns do menino lá. E a gente começou a... Gente, olha isso. Eu rolei meu dedo. A gente sentou na mesa com eles. Aí a gente começou. Aí depois a gente foi pra fora, né? Olha aí. Pra ver assim. Olha aí o parabéns. E eu acho que nem é o aniversário dele. A gente só tá dozando. Era o aniversário dele. Pra saber que a gente não tá mentindo. Meu Deus, você é doida. Qual é o menino? Eu fiquei de vela. Quem gostou? Quem gostou? Eu. Muito da hora. Meu Deus do céu. A pele se mordendo por dentro ainda. Meu Deus do céu. Gente, eu vou te ir comendo aquele bagulho do... Eu vou chorar. Porque eu vou me acordar. Tá suave. Eu vou chorar. Eu vou dar um banho. Nossa, gente. Uma boa. Meu Deus do céu. Que bom. A pele tá se mordendo. Tá se mordendo muito. Ô, a gente ainda... Ô, gente. A gente pensou nos brinquedos que tava fechado. Era proibido entrar. A gente empurrou as coisas. Entrou nos brinquedos. Começou a brincar. Nunca mais volto naquele match. Nunca mais. A Maria Pila. Vocês é doida. Não, a gente ia tirar uma foto pro feed. Não, essa é a melhor. A gente ia tirar uma foto pro feed. Aí, tipo, não tinha ninguém pra tirar todo mundo. Como é que vai? A gente ia tirar. Vamos tirar uma foto pro feed. Não tem foto assim ainda. Pra quê? Moça, a gente participa de um projeto. A gente tá querendo ajudar ali. Será que você pode tirar uma foto pra gente? Bem rapidinho. Dois minutos da sua vida. Desculpa, mas agora eu vou comer, tá? Quando ela saiu, desceu lá pra baixo. Umas vagabundas lá em cima. Eu ia mais pedir hoje. Sério? As vagabundas. É sério? Tô falando sério? Ficou pedindo pra mim tirar foto. Falando que participava de um projeto. Que não sei o que. Foi? Não foi, amiga? Foi. Aí eu ainda falei. Nossa, moça. Que vocês devem ouvir cada coisa, né? Aí ela falou. Pois é. O homem acabou de brigar aqui comigo. E eu mandei ele. Gente, podem tomar a vacina do Corona, tá? Não mata. O que mata é a gente ciúmes. O que não é seu. Eita! Peles 2022. Opa, e aí, Carol? Peles mal do Marcia. E me morde inteira aqui. Ela, Peles 2022. Eu também, ó. Caiu uma unha minha lá no Mac. Nos brinquedos. Eu gravei tudo, tá? Caiu uma unha na minha cabeça. Caiu uma unha minha na hora que eu vi a real menina. Olha a minha que beijou. Peles uma unha. Sim, cara. A Yara deve estar sendo um. Sete tanto que beijou. Né, amiga? Cara. Ai, Renise. Isso. Que cara é dele. Sai com o filhão, pega as frutas. O que que você fazia, né? É mentira, gente. Eu não beijei ninguém. Beijou sim. É mentira. Você é mentira, gente. Amiga. Conta a verdade, Mariana. Pode falar a verdade? É mentira, eu não beijei ninguém. Caso, você quer saber a verdade mesmo? Fala, Mari. Pode falar. A gente pegou mesmo e acabou. Mentira. Não, mentir pra quê, né? Meu Deus. Eu já tava falando assim no meio de todos eles, pra colocar a velhinha na mão. Nossa, beijo muito, molhado. Nossa, e nosso réus. Que beijos. Que beijos, morado. Mano, é que era do carioca. Tá, uma mulherinha foi. É assim, morderia de raio. Tá bravo, carioca? Claro, por causa de mulher, não. Porque o Marquina, o Marquina, o Marquina, o Marquina, o Marquina, o Marquina, o Marquina. Eu! Cara, ele tá porto aberto, pode embora. A minha alma tá passando, amiga. Corre pra pegar, corre. Vai ser que eu falo. Gente. Tá sem alma, Anisei. E o Anisei foi embora, amiga? Não, não, não. Amiga, eu sei, gente. Culpa de vocês, eu não fiquei com ninguém. Ah, tá bom. Então, aí a gente fala na igreja. Vamos falar a verdade. Ninguém ficou com a igreja. Ah, é bem grande. A gente chegou, mas com esse menino, eles chamaram a gente pra ir barzinha. Ainda falaram assim, que vão comprar logo whisky pra nós. Mas era muito feio, cara. A gente fez essa coisa dentro do carro, então, a gente passou a partir de uns 23 anos. Nossa. Muito feio, muito feio. A gente passou a dar parabéns nisso, porque, tipo, era fã e a gente... A gente veio no carro, a Mari falou, vamos chegar, a Mari falou, vamos chegar lá falando, que a gente fechou com até par. Aí a gente falou, tá bom, vamos falar. Projetinho, vai. Ah, projetinho, os conteúdos, né? Cariado, relaxa, essa saudade tá aqui. Ô, eu também já fiz merda e ventei mentira assim também. A gente tá falando... Não, mas não é verdade. Não, mas a gente tem drama, Mari gravou. A gente tem prova. Os meninos eram muito feios, cara, eu não vou ficar, não. Eu só gosto de carioca, eu não gosto mais de carioca. Ele chegou, ele chegou, agora. A cara dele. Só pega gente do Rio de Janeiro agora. Ainda bem que a carioca é 0,21, pô, vai pra lá. Ele tava com outra agora, eu não engolhei essa história, não. Tá muito estranho, os dois chegaram agora. Já fiz só, mamãe. O que ele falou? Então fica entalado. E você não engoliu essa história. Ai, deixa eu ficar quieta. Vem ali fazer uma bosta, é melhor ficar quieta. É, então falou. Então agora vai lá doa dele, que nem toda noite. É, gente. Duvido daquela porra, vai pra ali. Não, nós temos que ir pro quarto, porque a Gabi falou assim que já é uma hora da manhã. Isso que alguém tem que ir embora pro quarto. Você vai embora ainda hoje? Você vai embora hoje? Que bom? Quatro minutos. Como? De uma. Que isso, cara. É isso. Isso foi a trollagem, certo? Deixa o like. Levem meu estado pra vida, não sintam ciúmes. Duas trollagens e um vídeo só. Não, calma. Gente, toda ação tem uma reação. Então, leva esse fato pra vida, não faz com os outros o que você não deseja pra você. Tchau. 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 Tchau.